Atenção 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 Chega a Helena Soares Falta, ela pegou a AIDS Então vamo lá Dica número 1 É um urbino aqui É um país da Europa Dica número 2 É um dodôs da Europa Dica número 3 É um orifício da Europa Dica número 4 Atenção Atenção A chance Diga logo qual é o poder de luta do Gigi Atenção 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 Atenção